Mas, tipo, existe o aquecimento global, isso não é mentira, né? Eu não tenho, aí vou dizer pra você uma coisa, eu não tenho o know-how, não tenho o gabarito pra discutir do seu ponto de vista de alguém que tenha conhecimento em relação a essa matéria. O que eu sei é que tem versões contraditórias. Não, tem, mas eu converso com pessoas que eu confio, que eu sei que não são globalistas, tá ligado? E nem são pessoas ligadas a nenhuma mídia, são cientistas e eles falam, não, o aquecimento global é real, assim. E faz sentido ser real, existe uma explicação física pelo qual ele é real, entendeu? Ele pode ser não tão grande quanto as pessoas alarmam o ser? Ah, eles alardeiam, mas eu acho que, assim, é igual a questão da corrupção. Aí nós vamos voltar na questão da Líbia, nós vamos voltar na questão de se o Muammar Gaddafi foi morto pelo próprio povo, ou se o Saddam Hussein era ou não um tirano. Pode ser que o Muammar Gaddafi e o Saddam Hussein fossem tiranos. Cara, o cara era um ditador de um país, né? Ele não é um cara gente boa, tá ligado? Não, tudo bem, tudo bem. Mas os motivos pelos quais eles foram depostos não foram nobres. Ninguém foi lá para levar a democracia. Não, eu entendo. Inclusive, se a gente quisesse entrar nisso, a Alemanha fez a pior escolha estratégica da vida deles, que foi desproduzir energia, depender de energia externa, através do gás russo, e tentar fazer uma mudança na matriz energética dele para ser mais sustentável. E isso colocou ele numa posição de fraqueza no cenário geopolítico imenso. E a Alemanha remarcou isso, agora dizendo que duas usinas nucleares ficarão em stand-by até abril, em relação à possibilidade de que haja alguma falta de energia, e depois serão desativadas. Eles estão abrindo mão da energia nuclear, mesmo em meio a uma crise. Então, isso é burrice, com certeza, né? E até porque a energia nuclear, ela tem os seus problemas de se explodir tudo, mas ela é uma energia, em teoria, limpa. Ela produz muito coisa radioativa, né? Veja só. Mas dá para você enterrar essa porra. A energia nuclear também, talvez, dentre as fontes de energia disponíveis hoje, seja, talvez, das menos, na relação custo-benefício, das menos sujas, vamos dizer assim, né? Porque tem países da Europa que já está proibindo a venda de madeira. Tem países da Europa que não pode vender madeira porque os caras já estão cogitando a possibilidade de queimar lenha no inverno, tá? Entendi. Isso aconteceu na Hungria, isso aconteceu na Holanda. Você vê que eu recebi muitos vídeos de pessoas fazendo fila para comprar lenha, para armazenar para a possibilidade de um inverno. Agora, eu não acho que... Muita gente fala nessa questão de general inverno e tal. Eu não acho que o general inverno é o grande problema. O grande problema é o que eu falei no nosso primeiro papo. É inflação. É inflação e é tornar inviável o custo da produção... E a desindustrialização. Desindustrialização. A migração dessas indústrias para a China, para a Índia, para o Paquistão, para a Turquia, eles vão cair fora. A ArcelorMittal fechou duas plantas na Alemanha, fechou uma planta em Luxemburgo, já tem planta fechada também na Polônia. Isso vai... Quando você vai estar onde tiver a energia barata? Esse é o ponto. Isso, isso. E mão de obra. Sim. Você precisa de duas coisas. Porque os dois não tem na Alemanha, atualmente. Não tem. Não, a mão de obra eu acho que até vai ficar barata, porque é uma relação de oferta e demanda. Na medida em que você vai perdendo emprego, vai levando massa de imigrantes, às vezes qualificados... Bom, os imigrantes ajudam nesse sentido. E os caras são qualificados. Você está pegando o cara lá do Iraque, do Saddam Hussein, tinha muito cara que era médico, que era engenheiro, que era cientista e tal, e foi para a Europa, e foi para a Alemanha. Muitos curdos iraquianos foram para a Alemanha. Sempre é a elite que vai para... É a elite do país que consegue se safar melhor. É, num primeiro momento, sim. Depois você tem outras ondas. Sim, sim. Mas a elite é a que garante o espaço ali. Médicos, cientistas, engenheiros. Esses caras foram para a Alemanha já barateando o custo da mão de obra na Alemanha, de forma importante. Você pegar um... Eu peguei, por exemplo, estou falando aqui em diversos momentos, tá? Eu peguei a leva do pessoal que saiu do Iraque em 2006 na Europa, tinha na França, na Bélgica. Você pegou como assim? Indo à Europa e verificando, né? Ah, entendi, entendi. Eu peguei, verifiquei ali que você tinha massas de gente muito qualificada. Eu fui, por exemplo, ao Hospital Americano de Paris em 2006 e muitos funcionários do Hospital Americano de Paris eram iraquianos. Eram iraquianos. Qualificados, gabaritados. Pode crer, pode crer. Então, lógico, também tinha taxista, também tinha... Claro, claro. A massa mesmo de... É, não, não qualificados. Até porque a massa de qualquer população é não qualificada. Só que o custo de... De operação, por exemplo, de um hospital, na medida que você recebe médicos iraquianos, médicos sírios, dois países laicos. Dois países laicos. Então, as pessoas imaginam que a Síria e que o Iraque, a mídia ocidental vende. A Rede Globo vendeu um documentário porcaria sobre a Síria. Porcaria. Falando que ali os Estados Unidos estavam combatendo o exército islâmico e grupos ligados aos aliados dos Estados Unidos, grupos ligados aos Estados Unidos, estavam lá para combater o exército islâmico. Quem criou o exército islâmico? O exército islâmico... Monarque, se você soubesse os satélites, a qualidade dos satélites que esses caras têm, eles veem a placa do teu carro. Um papel que você está assinando, se você estiver assinando em ambiente aberto, você acha que alguém levaria infantaria, levaria carro blindado para o deserto, no volume que foi elevado, sem que eles tomassem ciência? Quem derrotou o exército islâmico na Síria foi a Rússia e o Irã. Quem derrotou o exército islâmico na Síria foram os exércitos da Síria, do Irã e da Rússia. Não foram os Estados Unidos. Para os Estados Unidos valia a pena que existisse o Estado Islâmico, porque desestabiliza lá a questão nacional dos caras e deixa uma brecha para eles entrarem como salvadores. Eles estão no posto da Philips Conoco, em Derzor, na Síria. Eles não foram embora até hoje. Aí você pergunta, por que eles não foram embora? Primeiro porque o governo era tirano. A narrativa da Globo é essa, que o governo do Assad é tirano. Eles inventaram ali uma falsa flag em 2013, que o governo do Assad tinha bombardeado a própria população com armas químicas em Golta, que é na região metropolitana de Damasco. Nunca ficou provado. Essa era a versão da Globo, da CNN, da BBC... Do mainstream. Do mainstream. Pray for Golta. Pray for Golta. Assim como tem Pray for Somália, Pray for Kiev, Pray for... Assim, tudo de acordo com as demandas deles. Então, por exemplo, eu vejo que há sempre o risco do controle da informação gerar a distorção cognitiva a ponto de você bancar que efetivamente eles são os caras que estão defendendo bem. Por que você vai dizer assim? Alguém quer... Você está vendo aquelas decapitações horrorosas do exército islâmico. Aquela coisa asquerosa, nojenta, absurda, abjeta. Você não vai querer que alguém combata eles. Claro. Você vai e fala, pô, que absurdo que está acontecendo e tal. Mas eu, sinceramente, não vou pedir para o Brasil combater essa porra, não. Se não chegar aqui perto, né? É, eu não estou interessado em salvar o mundo. Veja só. Mas o que é passado é como valor civilizatório. Sim, sim. Estou passando um valor civilizatório. Eles estão passando e eles estão vendendo na Globo, na CNN, na BBC, que eles estão cuidando do mundo. Eles estão cuidando para que a gente tenha tudo aquilo que a gente quer e precisa. quer seu filho sair na rua com segurança, sua filha poder ir à faculdade e voltar sem risco de ser molestada. Mas o resultado não foi esse, né? Não, o resultado não é esse. Eles são muito ruins se eles querem isso, né? Pois é, mas muita gente está convencida, porque a Globo fez, mandou um documentarista para lá para falar que as SDF, que são forças ligadas aos curdos, que são escolta dos americanos na Philips Conoco, em Derzor, que eles combatiam o exército islâmico. Isso era um documentário, emocionante, lindo, sabe? Daquelas coisas que você fala, puta... Esses são os vilões, nós somos os bonzinhos, acredite na gente. Negai, olha o cara aí, entendeu? Ele está salvando o mundo. Então, esse é um ponto importante, o controle da informação. O controle da informação. O trabalho que você faz aqui, na plataforma que você está hoje, na plataforma que você estava anteriormente, nas redes sociais, ele não é um trabalho comercial, ele é um trabalho inestimável, porque você faz ele de peito aberto. Você faz ele... Eu quero saber a verdade. Cara, você faz ele sem preconceito. Eu vejo pela postagem que você faz, por exemplo, pela maneira que você posta no Twitter, pela maneira que você se coloca no Instagram, pela maneira que você se coloca nos seus programas, você faz ele de peito aberto. Quantas pessoas fazem esse trabalho de peito aberto? Muita gente. É bom que você... Mas não sei se é a maioria. Não, não. E são as pessoas que fazem de peito aberto, não são aquelas que ganham contratos na mídia, não são aquelas que são chamadas para as festas, não são aquelas que ganham prêmios Nobel, ou prêmios não sei o quê. As pessoas são excluídas. Não, eu vou chegar num ponto... Eu vou chegar num varejo. Vou chegar num ponto de varejo. Aqui, por exemplo, em relação às eleições no Brasil. Eu não assumi apoio a nenhuma candidatura presidencial, tá? Porque eu acho que se eu assumisse nesse momento, poderia ser deletério para a proposta que eu, particularmente, Rogério e Itablinha, defendo de construção de união e pacificação do Brasil. Eu poderia afastar pessoas que talvez deixassem de me ouvir pelo simples fato... Ele está realizando uma guerra polarizada. Uma guerra polarizada. Agora, canais que defendem o Lula, o Bolsonaro, de forma aberta, eventualmente até o próprio Ciro, muitas vezes recebem muito mais recursos, adesões, superchats, membros do canal... Com certeza. Porque você mexe com a paixão das pessoas. E você mexe com a máquina política dos dois grupos. Também, também, tá? Então tem muita briga que é por Brasília, que é por boca, que é por boquinha. E aí eu vou citar um outro amigo nosso, que é o Rubem Gonzalez. O Rubem Gonzalez é outro cara que é muito atacado nas redes sociais, porque ele diz, muito claramente, ele diz, a briga é por Brasília. A briga não é pelo Brasil. É pelo poder. Então é pelo fato de você poder colocar um amigo, uma namorada, um pai, um tio, um filho, num cargo comissionado, num DAS, enfim. Essa coisa toda que a gente sabe que acontece, que pode ser da natureza do ser humano. Não é do Brasil. O brasileiro é bandido, o brasileiro é corrupto. Corrupção tem nos Estados Unidos, tem no Japão, tem na Alemanha, tem em todo lugar. Mas não é nem a questão de ser corrupto, né? É uma questão de ser egoísta. Mas são dificuldades humanas. E às vezes eu acho que o caminho do egoísta é o melhor, sabe? É, tem hora que você fica desiludido, né? Ah, eu sou todo, porra. Joga tudo pra cima aqui. Às vezes dá vontade mesmo, mano. Porque dá vontade de virar o Felipe Neto, falar assim, mas era errado. Cara, é aquilo, por exemplo, se eu tivesse um canal. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks? Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. E aí